Estão em cima Está a sanduíche Está a sanduíche Está a ninja Ah mano, burrado Mano, vocês viram o tiro que eu mandei para o ninja Quem era a W? Quem é a W? Tirei-me clipe este tiro Não, eu tenho a W Tirei-me clipe este tiro Isto aqui não é hackers Aqui é snipers Fez e test Tirei-me snipers 2B Eu tenho 2 long Pode puxar lower Oh bro O que é esta merda Tirei-me clipe para eu usar com ele depois disso Tirei-me clipe para eu usar com ele Oanda Oanda Fui Falaram A filha da Xuxa se chama Xaxaaaa Xaxaaa ... A filha da Xuxa se chama Xaxaaa A filha da Xuxa se chama Xaxxa A filha da Xuxa se chama Xaxa Xaxaaa Foda-se É Xaxaaa é Xaxaaa Xaxa Duro Xaxaaa Daman Dava para passar, eu tentei! Caralho, pá! As coisas têm que dar, têm que dar para passar, pá! Tomei! Oh, desculpa, estou desesperado! Mano, eu estou revoltada! Caralho, pá! Tu irritas-me, meu! Puta que pariu, mano! Dava! Indecível! Não dá para passar, caralho! Estavas a tentar passar à esquerda, mano! Eu passei pela direita também! Eles já sabem que eu estou nova e estão sendo a puxar bem a c... Foda-se, matei top-mei! Tenho mais top-mei! Mais um! Bora, 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 bora! Ah, Diogo, mas acho que eu tenho alas! Eu tenho uma reunião às nove e meia! Ah lá, és um barco tão fixe! Anda a dormir, anda a dormir, anda a dormir os dois! Oh, minha Nossa Senhora! Wait, what? O que? Deves estar a brincar mesmo! Entra-me a zã na merda de jogo! Não, por favor! Está bem aqui para uma! 97, Elnata! 97! Tens de trabalhar para mais! Pedro, deixa-me ver tu! Quantas tens, Pedro? 944! Que a puta! What? 944! Só 97! Só! Só o 33! Isso é para desculpas! Olha, agora fala sério! Porquê que a Twitch Agora Boeveses fica puxa? A batalha! Supostamente dizem que é por causa do adblock, mas eu já desativei o adblock e continuo a dar! Olha, eu desativei o adblock e a minha stream está da direita! Não, eu acho que não é desativar! Eu acho que é desativar, acho que é desinstalar! Logo, vou desinstalar e depois os meus vídeos vêm todos com facilidade! Zing! Zing, zing! Desenstalar! Agora já me deu, pô! Tá, eu vim se jogar isto! Mas veja, eles não aparecem! Aparecem mais por 3! E aparecem a ninha! Mas a minha aparecem mais de 2 pessoas! Está tudo bugado! Não dá para dar start! Ah, agora está a dar start! Não! Ah! Vão ser de NR! Quem adicionou complexo! O que? É! Está bem configurado! Adoro Valorante! Era um puto! E era viciado! Nos vossos vídeos! De jogos! Tão bom! Olá! Olá, Laurinha! Que saudades dos streams deles no Youtube! Ai! Ninguém faz! Ninguém faz! Trames no Youtube! Só o Red Live! O Red Live é o único que faz! Trames no Youtube! Vejam bem! Eu e a minha mamãe se não voltamos a falar. That's cute. Olá clarinha. Estás boa? Para quem dizia que não curteu contacto com as vezes dobradas. Pega lá o Tiagovski. Pega lá. Quais as suas tatuagens coloridas? Tenho. Gosto. Tenho e gosto. Este braço é todo colorido. Tenho muitas e gosto. O que é que aconteceu com a cara? Explica-me. Estamos aqui com o César ao braço direito. Mas com uma companhia especial. A apoio. A senhora Miss Mais. Da barba. Especial. Há muito. Há anos que a gente... Cortar a barba. Tu não estavas a cortar a barba. Tu devias estar a tirar tipo um bocado de carne. Tu... Não tens cuidado. Não tens cuidado. É tudo menos cortar a barba. Cortaste... Nossa senhora. O que é que? O que é que? O que é que? O que é que? É um cara super humilde. Ele não conhece-me, mas quer ir a lujar. O que é? O complexo? Não conhece-me. É um cara super humilde. É um cara de humilde. Olha esta... Que palhaça. Venha para lá. Venha para lá. É mais fácil. É um cara. Agora entrei ali no SP e matei dois. Claro que deveria colocar. Inclusive para você lavar roupa. Manda sempre uma destas. A filha da Xuxa se chama Sasha. A filha da Xuxa se chama Sasha. A filha da Xuxa se chama Sasha. Tchau, tchau.